O acidente foi hoje de manhã em Quirinópolis, uma cidade que fica a 100 quilômetros de Rio Verde, para todo mundo de casa entender, aqui mesmo na região sudoeste. Uma imagem de uma câmera de segurança, como você adiantou, mostra o momento em que um caminhão atropela uma senhora. Maria Aparecida Silva tinha 73 anos e não resistiu aos ferimentos desse acidente. O motorista que se envolveu em toda essa situação, ele ficou no local e contou para a polícia que não percebeu o momento que a mulher estava atravessando essa avenida. Inclusive, Natália, essas imagens das câmeras de segurança devem ajudar a polícia civil que passa a comandar esse caso a partir de agora, saber se o motorista estava na velocidade certinha ali da via. Uma fatalidade realmente, né? A gente deixa sentimentos para os familiares dessa senhora de 73 anos.